Vem, Ana! Vem, fia! Não foge porque ia vir! A Naná vem também, não acredito! A Naná tá vindo também, ó! Vem, Ana! Ah, meu Deus do céu! Vocês querem mesmo? Você não quer? Ah, Ana! Vamos, vamos! Eu danço com você! Vai, então vai! Pode soltar as duas! Como que vocês estão vindo? Vocês falam não, Matão! Corta pra elas lá! É o Raul Gil do fundo? Aumenta o sol! Vocês estão vindo dançar com o Galaconga? Eu danço com você! Olha lá, a Naná, rapaz! Ela tá dançando já, ó! Vamos, vamos! Aumenta o som aí! Hã? Não, sozinha não vai dançar! Olha a Maria aqui dançando, ó! Vamos dançar com o Galaconga! Dança com o Galaconga! Ah, para, vai, vai! Como é que é? Vai, 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 vai! Vai, como é que é? Ela serve o passo! Ela serve o passo! Olha a Laconzinha! Só esse programa mesmo! Olha aí com o Galaconga, não é que ela dança mesmo? Close nela! Close na Ana! Close na Ana! Olha a Ana dançando também, gente! Gente, vamos dançando com o Galaconga aqui dando tchau! Ótimo final de semana, pessoal! Vamos dançar! Vamos dançar! Aumente esse som aí, Bruno! Com o Galaconga! Olha a Ana, rapaz! Muito bom! Torparo tudo! Aê! 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 Aê!